A Constituição Brasileira deixa bem claro, todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a assadir a qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A norma constitucional é recente, mas a história nos conta que as ameaças às nossas riquezas ambientais começaram há séculos. Tem ao longo do mar grandes barreiras vermelhas, brancas e a terra por cima muito cheia de grandes arboretos, de ponta a ponta, muito formosa. A terra em si é de muito bons águas, águas são muitas e finas e em tal maneira graciosa que querendo-a aproveitar, dá-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Com estes trechos, Pedro Vaz de Caminha relatou ao rei Dom Manuel o que viu quando aqui aportou em 1500 com os desbravadores portugueses. A terra que logo iriam colonizar receberia o nome de uma árvore de tanco vermelho e madeira nobre, hoje ameaçada de extinção. Brasil Naquele tempo, tanta exuberância natural parecia interminável. Nem índios, então brasileiros nativos, nem europeus colonizadores pensavam que os recursos naturais poderiam se esgotar. Pouco mais de cinco séculos nos separam daquele Brasil de 1500, habitado por índios e colonizado por europeus. Somos o quinto país do mundo em extensão territorial, com quase 200 milhões de habitantes. Uma república democrática, com poderes institucionais sólidos e autônomos. Somos uma nação moderna. Temos tecnologia de ponta. Lideramos na produção de alimentos. Crescemos no emprego e na qualidade de vida. Nossa economia está entre as dez maiores do planeta e segue avançando. No entanto, precisamos estar atentos. Progresso social e econômico só se consolida com sustentabilidade ambiental. Explorar os recursos naturais renováveis e não renováveis com responsabilidade e equilíbrio é premissa básica. No caso do Brasil, é mais difícil do que em outros países, porque nós temos um território de proporção continental extremamente diverso, com vários biomas, em cada bioma com ecossistemas com problemas muito diferentes entre si, com demandas sociais e econômicas também muito diferentes e um Estado que apenas há pouco tempo aprendeu e incorporou a necessidade de proteger o meio ambiente ao gerar emprego e renda. Historiadores relatam que o rei Emanuel I criou as primeiras leis ambientais para o território brasileiro já no século XVI. As ordenações proibiam o corte de árvores potíferas em Portugal e também em todas as suas colônias. Consta que no Brasil, essa lei protegeu centenas de espécies nativas. Em 1605, o regimento do pau-brasil estabeleceu condições para os madeireiros que derrubassem mais árvores que o previsto na licença. A pena variava de acordo com a quantidade cortada ilegalmente. Quem cortasse mais de seis toneladas seria condenado à morte. Infelizmente, nem essas medidas, nem as que vieram depois, foram suficientes para deter a exploração predatória do pau-brasil e a devastação da mata atlântica. Nós não temos uma tradição de proteção do meio ambiente. A nossa história de 500 anos tem 475 anos moldada e orientada pela destruição da natureza. A natureza era o outro. A natureza era o desconhecido. A natureza era a selva a ser dominada, conquistada, destruída. Porque apenas sem ela, o ser humano, na colônia, no império, na república, se sentia minimamente seguro. Tudo isso muda. Muda no plano internacional, entre nós, na constituição, nas leis. Mas é muito difícil mudar a cultura de um povo, a sua história. Mas fazer com que tudo isso reflita nas bases sociais, no etos, por assim dizer, da própria sociedade, é o desafio que nós temos hoje e teremos por muitos anos. Ninguém pode ser contra o desenvolvimento. A visão romântica de um meio ambiente universalmente intocável não tem respaldo científico e não contribui para a qualidade de vida das populações, principalmente das mais pobres. O caminho é o manejo sustentável dos recursos naturais, a defesa do patrimônio genético contra a biopirataria, a descoberta de novas alternativas para preservar e prover a melhor relação custo-benefício, reutilizar, reciclar o que for possível, poupar energia, garantir alimento e sustento. O desenvolvimento sustentável é um conceito hoje aceito não apenas em todo o mundo, mas pelas várias instituições e atores sociais e econômicos. Mas o desenvolvimento sustentável tem um componente jurídico forte, porque sem uma boa legislação e, mais do que tudo, uma boa implementação para esta legislação, o desenvolvimento sustentável vai ser uma alegoria de palavras. Vai ser aquilo que nós podemos denominar de um Estado teatral, rico no verbo e pobre na ação. E se a grande meta é um desenvolvimento planejado, racional, precisamos de uma legislação ambiental rígida e um poder judiciário atento. O Sistema Legal de Proteção Ambiental Brasileiro é um dos mais modernos do mundo. O início de sua estruturação se deu em 1981. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente passou a normatizar as relações entre o desenvolvimento econômico e a utilização dos recursos naturais e criou o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. O CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. É um conselho de caráter deliberativo e um importante instrumento da política nacional de meio ambiente. Ele reúne os representantes de todo o segmento da sociedade brasileira, do governo, do setor empresarial, da sociedade civil, com o objetivo de adotar práticas em relação ao debate sobre políticas ambientais no Brasil e também auxiliar o Ministério do Meio Ambiente, os Estados e os órgãos municipais e o Sistema Nacional do Meio Ambiente na elaboração de normas ambientais. O CONAMA, ele trabalha na unidade, na formulação de normas que atendam nacionalmente às demandas de proteção e conservação do meio ambiente no Brasil. Eu, professor Enivalda Silva Oliveira, trabalho em cinco aulas com direitos fundamentais e unidos. Falo sobre a celeridade, a supra-legalidade, reflito sobre a dignidade da pessoa humana, segundo a Constituição Federal e do interior. Falo sobre a federalização e internacionalização dos direitos humanos, além das garantias constitucionais. Saber direito, conhecimento e informação a seu alcance, aqui na TV Justiça. Drogas. Você constrói, elas destróem. Drogas. Você constrói, elas destróem. Uma vez estabelecida uma política nacional de meio ambiente, outras leis têm sido criadas para a proteção dos ecossistemas. Mas ainda que tenhamos um universo legal, vasto, haverá sempre conflitos de interesses. E é nessas ocasiões que o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, tem protagonizado julgamentos emblemáticos, fundamentais para o futuro sustentável do país e seus ecossistemas. A decisão do STF na ação popular contra a demarcação contínua das terras indígenas na Reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, certamente terá reflexos positivos na preservação da Amazônia. No conflito entre produtores rurais e comunidades indígenas, o ministro relator do processo votou pela improcedência e pela saída imediata da região de todos os não-índios. E mais, foi enfático ao afirmar que os índios de meio ambiente são unha e carne, que a presença deles nas fronteiras é eficaz para a preservação ambiental e da soberania do país. Os resicultores privados que passaram a explorar as terras indígenas em 1992 não têm qualquer direito a adquirir uma respectiva posse. Por dez votos a um, o Supremo restabeleceu a área aos índios e normatizou sobre sua preservação e conservação. Os meios de comunicação do Poder Judiciário também têm emprestado um serviço à sociedade ao promover e divulgar o tema Meio Ambiente. Um exemplo é o programa Meio Ambiente por inteiro, exibido pela TV Justiça. As reportagens e entrevistas tratam da preservação da natureza e da utilização de seus recursos sob o ponto de vista da legislação ambiental, além de incentivar a adoção de hábitos mais sustentáveis de vida e consumo. No quadro Trocando Liúdos, o jornalista Ricardo Calvário comenta os assuntos mais importantes da semana, sempre buscando associar o tema da sustentabilidade ao dia a dia das pessoas. Em 1997, a Lei das Águas veio para reestruturar a gestão dos recursos hídricos no país, estabelecendo como fundamento o uso múltiplo das águas. Reconhece esse recurso como bem finito e vulnerável, dotado de valor econômico e adota a bacia hidrográfica como unidade de planejamento de gestão descentralizada e participativa através dos comitês de bacias. Com base nessa legislação, foi criada no ano 2000 a Agência Nacional de Águas. A Agência Nacional de Águas é a agência que regula toda a implementação da política nacional de recursos hídricos e regula o uso múltiplo da água no país. Ela tem uma responsabilidade ímpar, porque para o intermédio dessa regulação é que nós podemos conciliar a adoção de políticas de desenvolvimento de uso dos recursos hídricos, conciliar os conflitos que existem e ter a sustentabilidade do uso desses recursos. É uma agência que trabalha com a envergadura de projetos que envolve o meio rural, o meio urbano, envolve a infraestrutura do país. Você não pode gerar energia elétrica no Brasil, por exemplo, sem ter a otorga para o uso dos recursos hídricos para a geração de energia elétrica e de respeito à hidroeletricidade. Você trabalha com irrigação, autorização da irrigação, você trabalha com o uso para a pecuária, você trabalha com o uso para o abastecimento humano, que é o prioritário de todos, você trabalha com os usos industriais e com programas de eficiência na gestão desses recursos hídricos. Então, é uma importante instituição, uma importante instituição para o desenvolvimento do país, uma importante instituição para colocar no dia a dia do cidadão que água significa vida e que água significa qualidade ambiental e qualidade de vida e que significa saúde. Sem água, em boas condições, nós não temos condições de ter saúde e ter um desenvolvimento sustentável. Os crimes praticados contra o meio ambiente são recorrentes, mas em 1998 passaram a ser enquadrados legalmente através da lei dos crimes ambientais. Seu texto prevê diversas hipóteses criminosas, com aplicação de penas restritivas de direito, de prestação de serviço à comunidade, de multas, dependendo do potencial ofensivo do crime praticado. Na verdade, a lei de crimes ambientais, ela vem para concluir toda uma abordagem jurídica que nasce com a Política Nacional de Meio Ambiente, em 1971, com a Lei nº 938, em que você introduz conceitos como o conceito de dano ambiental. E quando você pratica o dano, você tem a compensação ambiental. Se você descumpre a lei, você tira o caráter administrativo, que é a lei de crimes, é a que dota isso como atividade criminal. Então, ela fecha aquilo que a gente chama de ciclo básico de gestão ambiental na agenda de controle ambiental e ela estabelece novas bases para que a gente possa regular as atividades econômicas de uso sustentável e coibir o uso inadequado dos recursos ambientais no Brasil. Então, ela criminaliza aquilo que é a degradação ambiental e auxilia o controle ambiental das atividades no Brasil, de tal maneira que você pode, atividades produtivas, evitar dagradação e ter a sustentabilidade dos recursos naturais. O Brasil teve o seu primeiro Código Florestal em 1934, reformou a lei em 1965 e atualmente debate no Congresso Nacional mais uma reforma. O que se espera é que um texto legal avance em direção ao manejo racional das nossas matas, especialmente nas unidades de conservação. Desmatamentos, queimadas, mau uso do solo, o avanço de atividades comerciais sobre a floresta, desastres, estas questões também têm sido objeto de decisões no Judiciário. Em uma ação civil pública que pretendia proibir a queima dos canaviais como método preparatório de colheita, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Estudos acadêmicos ilustram que a queima da párea da cana-de-açúcar causa grandes danos ambientais e que, considerando o desenvolvimento sustentado, há instrumentos e tecnologias modernos que podem substituir tal prática sem inviabilizar a atividade econômica. Sua interpretação não pode abranger atividades agroindustriais ou agrícolas organizadas, diante da impossibilidade de prevalência do interesse econômico sobre a proteção ambiental, visto que há formas menos lesivas de exploração. A poluição sonora está na pauta do Judiciário. Em ação que questionava a legitimidade do Ministério Público em procuração civil pública em se tratando de poluição sonora, os juízes decidiram. A poluição sonora enquadra-se em poluição, sendo extremamente gravosa a saúde, especialmente quando impede que as pessoas durmam, não se constituindo somente um incômodo. Assim, tendo em vista se tratar de poluição, o MP tem legitimidade para a propositura de ação. O que motivou a resolução do PAN que define novas regras em relação à fiscalização de velocidade? Quais as principais mudanças provocadas pelas novas regras? Qual a opinião dos especialistas sobre o fim da exigência de placa de identificação de radar? A nova resolução do PAN é o tema do Fórum desta semana. Às vezes é preciso aprender novos passos, partilhar o que a vida tem de melhor, brincar, sorrir, viver. Em outros momentos, é possível recuar, abrir mão, ceder a vez, ser verdadeiro, não esconder nada e facilitar o entendimento. Um acordo sem vencedor ou perdedor economiza tempo e evita confusão. Mais fácil, mais rápida, mais eficiente. Conciliação. Melhor conversar que viver brigando. CNJ. Compromisso com a justiça do Brasil. No ano 2000, o Brasil entrava no século XXI criando o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, de uso sustentável e de proteção integral. Estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, áreas de proteção ambiental, reservas extrativistas, florestas, todos são patrimônios naturais brasileiros, como a Mata Atlântica e a Amazônia. Uma decisão do STJ em relação à extração de árvores em área particular limítrofe com um parque nacional mostra como o judiciário está atento ao que é essencial à preservação da própria sociedade, a preservação ambiental. A preservação da flora, da fauna, das belezas naturais e do equilíbrio ecológico na espécie não depende da criação de parque nacional. A proteção ao ecossistema é essencialmente pautada pela relevância da área pública ou privada a ser protegida. Se assim não fosse, a defesa do meio ambiente somente ocorreria em áreas públicas. No caso, a pretendida extração é danosa ao ecossistema do parque. O aquecimento global, as mudanças climáticas e as alterações bruscas no clima em geral tem alarmado toda a população do planeta e tem sido objeto de estudos científicos permanentes. Fatores meteorológicos como temperaturas extremas, máximas e mínimas, índices pluviométricos, excesso de chuvas, aumento de temperatura e do nível dos oceanos, derretimento de calotas polares, tudo isso, aliado a outros fenômenos, fez com que o Brasil participasse de acordos internacionais e instituísse, em 2009, o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, lei regulamentada em 2010. Seu principal ponto positivo é a inclusão das metas nacionais de redução de emissão de gases de efeito estufa até 2020. A legislação brasileira segue avançando. A destinação adequada do lixo agora também é lei e o Poder Judiciário ganha mais uma ferramenta a favor das boas decisões sobre questões ambientais. A lei dos resíduos sólidos, sancionada em agosto de 2010, é a mais recente conquista brasileira. Uma nova política nacional estabelece regras para o recolhimento de materiais descartados e recicláveis, como embalagens usadas, pilhas, pneus, óleos, lubrificantes, lâmpadas, baterias e outros resíduos eletrônicos. A lei ficou 21 anos sendo debatida na Câmara dos Deputados. É um marco regulatório extremamente inovador. O Congresso acabou por aprová-la ano passado, o presidente Lula a sancionou e também a regulamentou. E ela traz instrumentos absolutamente inovadores, porque ela tem uma concepção que não define somente para o poder público a responsabilidade de resolver, talvez, o maior problema ambiental que nós temos no Brasil, que é a questão dos resíduos sólidos. Ela trabalha com o setor privado, introduz um instrumento novo que é a logística reversa, ou seja, quem produz o lixo tem que tirar do meio ambiente aquilo que gera impacto ambiental. Por exemplo, quem tem garrafa PET, nós vamos retirar isso do meio ambiente. A logística reversa é um mecanismo interessantíssimo do ponto de vista de pegar as cadeias produtivas, ela olha toda a cadeia produtiva que gera resíduos e dá ao setor privado, ao setor público e à sociedade mecanismos para que você possa acompanhar e impor aquilo que talvez seja o mais importante. Impor um princípio da lei que é minimizar a geração de resíduos e investimos em reciclagem. A lei 12.305 também incentiva a indústria da reciclagem, as cooperativas de catadores e as novas tecnologias, proíbe os lixões a céu aberto e a importação de qualquer tipo de resíduo e estabelece a responsabilidade compartilhada para o governo federal, estados, municípios, empresas e sociedade. Se o nosso sistema legal é moderno, nosso judiciário é eficiente ao aplicar a lei, seja decidindo em ações de conflitos ambientais específicos, seja para respaldar as instituições que têm a missão de fiscalizar a exploração dos recursos naturais pela sociedade. Vejamos este exemplo de processo que envolve o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA. Nesta decisão, diante da omissão de um órgão estadual, o Tribunal reforça as competências do órgão federal e faz aplicar a lei. O nosso pacto federativo atribuiu competência aos entes da federação para a proteção do meio ambiente, o que se dá mediante o poder de polícia administrativa. Diante da omissão do órgão estadual de fiscalização, mesmo que outorgante da licença ambiental, o IBAMA pode exercer seu poder de polícia administrativa, quanto mais se a atividade desenvolvida pode causar dano ambiental em bem da União. O ambiente é um tema que faz parte do dia a dia de cada um de nós, e também da atividade econômica e do desenvolvimento social do país. Não é uma iniciativa, uma única responsabilidade do Executivo. O Congresso tem um papel importante, a Justiça tem um papel importante, e mais do que nunca, nós precisamos firmar conhecimento jurídico, firmar jurisprudência, dar robustez à legislação ambiental, de tal maneira que possamos ter o direito ambiental num patamar que, na realidade, facilite investimentos, facilite a inclusão social, facilite a geração de renda, nos dê segurança jurídica do ponto de vista das inovações e daquilo que o Brasil implementa sendo um país reconhecido no mundo como um país que detém os maiores ativos ambientais do planeta. Então, nós temos no STF, na Justiça, um parceiro, trabalhamos não só para punir aqueles que degradam, mas também para nos ajudar na jurisprudência, para inovar na implementação da legislação ambiental no Brasil e dar, por isso, solidez e robustez para tomar a decisão por parte dos formuladores de políticas públicas, em particular, o Ministério do Meio Ambiente. Na defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, e aqui apontamos para o direito essencial a uma vida de qualidade, o Supremo Tribunal Federal exerce o protagonismo ao garantir a soberania constitucional e a aplicação das leis que lhe complementam. Esta é a sua missão, seu compromisso com a sociedade brasileira. Legenda Adriana Zanotto